Aê, Galdinho, Galdinho, Galdinho! E aí, Arisca! Como é que tá, Galdinho? Transpendo ou não? Tudo beleza, pura, louco! Oh, gente, vamos seguir o homem, vamos seguir o homem! Segue ele, principalmente os cobradores, pá! Não, vamos seguir ele, manda aí, vai pro Instagram, vai pro Facebook... Galdinho, sim, ano total! Tem as dicas do Galdinho no YouTube, só de cabua de primeira, Arisca! Olha aí, só de cabua, segue lá, vai com o homem, vai junto que vai dar certo, vai, vai! Um abraço! E aí, louco véio, como tá? Tu escreveu no YouTube? Ainda não? Que? Clica lá! E dá o sininho e te escreve no YouTube que tu vai receber os meus vídeos, louco véio! Tu sabe que a violência tá muito grande, tchê! A violência tá muito grande! Tu sabia que esse dia eu tava andando, tchê? No centro da capital, tchê! Tchê, eu sofri três arrastão, tchê! Num dia só! Vê se tem fundamento, louco véio! Três arrastão! No primeiro arrastão, me levaram o chapéu e o lenço, tchê! Tchê, e no segundo arrastão, me levaram a camisa e as bombachas, tchê! Me deixaram só de cirola! E no terceiro arrastão, tchê, tentaram me estupar! Aí eu fico pensando, tchê! Eles levam os objetos da gente, os pertence, e ainda queria agradar! Tchê, te escreve no YouTube, Galdir, esse dinheiro oficial, louco véio! Tchê, te escreveu no YouTube! E aí